Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nesse Melton e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like ativo para ficar por dentro de todos os babantos. E vamos falar do último vídeo da terapeuta. E meus tchauquinhas me mandaram no privado, alguns comentários de papadeiros, né? Então, bora falar sobre. O vídeo dela foi antes da chuva em São Paulo, o temporal que teve, né, gente? Foi do dia do workshop. Pois é. Aí muita gente falando, Dede, será que aconteceu alguma coisa? Molhou a casa dela? Mesmo se acontecer, ela não vai falar, gente. Ela não vai mostrar. Porque ela nunca mostra. Ela só viu falar depois que saiu da casa, né? E depois que a moça postou vídeo lá da casa toda, ela gata. Então, ela falou que molhava depois que ela pensou que não iria voltar mais. Porque se aconteceu alguma coisa, ela não vai mostrar, né? O que a gente pode ver é pela parede lá, que ainda tem a marca do barro lá, do paredão. Não é mesmo? Mas esperar que ela grave e mostre, não. Tanto que no vídeo que estragou o armário da cozinha dela, da chuva que teve, ela botou a culpa no vizinho que disse que o vizinho fez a obra e molhou tudo lá. O armário dela, não lembra? Então, é isso. Se for esperar ela mostrar, ela não vai mostrar. Então, o vídeo foi esse. O Paulo consertando lá, né, aquele escritório, fazendo aquela obra no escritório. Ela com aquele roupão chechelento. A mulher não ganhou roupão novo, gente, porque ela não usa. Tá com pena ou quer vender o roupão novo que ela ganhou? Porque não é possível, precisa ter roupão nova e não usar, né? Tá esperando pra quê? Pra usar quanto? E olha que ela fez o workshop da autoestima e nem arrumada ela tava, hein, no workshop. Se isso é da autoestima, imagina a da baixa, não é mesmo? Então, foi isso, gente. O vídeo mostrando aquilo lá. Mostrou o Noah falando mamã, né? Uma parte do vídeo que ela fala, né, sobre os empregos, que falaram que o Paulo falou que um tem três, o outro tem dois e não tem dinheiro pra nada. Ela disse, não, gente, é só maneira de dizer. O Paulo, né, trabalha lá, no trabalho dele e no YouTube. E ela, agora que tá começando como terapeuta, e no YouTube. E teve uma parte do vídeo que ela falou, né, que ela queria fazer as coisas dela de manhã, como o seu curso, ler a Bíblia, isso, aquilo, outro. Ué, mas tu não já tá formado? Eu não tô entendendo. Tá fazendo curso ou já se formou, querida? Porque tu falou que se formou. Agora tá fazendo curso ainda? Se decide, mulher, passa andando. Aí já aparece outro dia. Continuando no escritório lá, né, gente? Aí ela disse que o Davi estava na escola. A minha tia tia que me mandou esse comentário aqui, gente. Que eu foquei no comentário dessa tia tia aqui. E realmente, ela fala que o Davi está na escola. E no minuto 16, 58, o Pedro fala, Davi! Fala nitidamente, Davi! Ué, tá na escola, as crianças tão vendo um Davi invisível ali. Porque as crianças tão falando lá, né? Aí já tinha que o desse do workshop. Aí ela falou que teve que mudar. Mesma coisa que eu falei pra vocês, né? Porque o Paulo foi escalado, né? Pra trabalhar no dia do workshop. E ele queria ficar com as crianças. Que foi babado do workshop, né, gente? As crianças brigando. Ih, foi papado. Pois é, gente. Então essa é a parte do vídeo. Agora bora à parte que interessa. Minha amiga de Detetive Rezeias. Devia mudar o nome do canal. É o de Detetive, hein? Olha. Que nome bacana, Di. Postou um vídeo, gente. Sobre o Bolsa Família da Terapeuta. Já falou da Sol, né? Porque ela fala que a gente recebe migalhas. Quem tá recebendo migalhas é ela. Que nem tá recebendo o Bolsa Família inteiro. Não é mesmo? E agora da Terapeuta. A Di mostrou lá direitinho. O Bolsa Família. A quantidade de dinheiro que a Terapeuta ganhou do Bolsa Família. E também do auxílio emergencial. Só que o Bolsa Família da Terapeuta foi cortado, gente. Será que foi... Ela vai resolver aquele babado naquele dia no banco? E depois foi na escola? Só sei que ela não está recebendo mais o Bolsa Família. As últimas parcelas não foi recebida, tá? Mas ela já recebeu um bom dinheiro do Bolsa Família. E também recebeu um bom dinheiro do auxílio emergencial. Será que é por isso que as compras dela diminuíram? Que eu fui dar uma olhada quando é o pagamento do Bolsa Família. E tá dizendo aqui que é nos 10 últimos dias do mês, né? Vamos dizer, começa do dia 20, né? Se é os 10 últimos dias, pode ser que comece no dia 20. E o pagamento do YouTube é a partir do dia 21. Então, gente, as compras... Geralmente ela deixa pra comprar depois do pagamento do YouTube. Lembra que a gente sempre comentava? Então, eu acho que ela juntava um, o outro, né? O Bolsa Família e o YouTube para fazer as compras. Agora que não tem mais o Bolsa Família, as compras diminuíram. Ela diz que está economizando. Mas parece que a grana encurtou mesmo, gente. Que papada em Brasil. Mas é claro que ela não queria falar que recebe, né, gente? Porque se o marido não queria trabalhar fora pra enriquecer o patrão, vai assumir que pega o dinheirinho do governo? Claro que não, né, meus amores? Papada. Então é isso. É de detetive resenha. Estão vendo? De desvindou mais essa dúvida que as pessoas, pelo que eu vi no vídeo da Di, começaram a pedir, né? Pra ela dar uma olhadinha se a terapeuta recebeu ou não. Recebia, mas não recebe mais, né, gente? Também vai receber como? Né? Se as crianças vivem sem escola, gente? Nesse vídeo mesmo, ela disse que Davi estava na escola. Aí a criança chama o irmão e chama Davi. Né, gente? Aí não tem como, né? Foi cortado. Passada e engomada. Mas olha, uma das poucas famílias que realmente precisa desse auxílio, hein? Porque ali, minha filha, só mostra a decadência. Não é mesmo, Brasil? Uma das poucas que eu falo. Essa daí, pelo menos, merece pelas crianças. Mas até nisso, a mulher deixou cortar. Né, gente? Passada. Então é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou novo? Continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.